E cada dia, que é carretaca, mas você quer me dar toque a gato Só foi que pensa por eu ter nascido lá Do jeito que tá aqui, que não chorava, não, mas eu te bobia Quando não faz, tá pra nem chorar Que quem trabalha, faz isso, eu vou me carinho Fala, faz o que é rio, não precisa nem gritar Maraca, tucacara, maraca, tucacara Sabumba, 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 numar Maraca, tucacara, maraca, tucacara Sabumba, 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 numar Maraca, tucacara, maraca, tucacara Sabumba, 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 numar Maraca, tucacara, maraca, tucacara Sabumba, 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 numar Maraca, tucacara, 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 tucacara Acesse o nosso site www.sor.com.br 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 Acesse o nosso site www.sor.com.br O que é isso? O que é isso? O que é isso?